Sim, procede essa informação. O próprio Vaqueiro falou isso para a polícia, de que um dos indivíduos teria falado que não teria nada contra ele, o Vaqueiro, mas sim contra o senhor Luiz da Banha, a fim de que ele pagasse o que teria feito com o pai do autor do crime. A nossa equipe de reportagem está nesse momento no loteamento, onde, segundo informações, teria uma caminhonete abandonada, a gente acompanha aqui a movimentação da equipe de policiais, também alguns familiares aqui no local. A caminhonete seria do empresário Luiz da Banha, aqui no município de Bacabal, que havia sido sequestrado no sábado por volta das 9 horas e foi encontrada nesse momento aqui, nesse loteamento. A gente acompanha o trabalho da equipe do 15º Batalhão, que desenvolveu um trabalho muito importante para localizar a caminhonete. A equipe da Polícia Civil também já chegou no local. A caminhonete é essa que você observa nesse momento, nas imagens da nossa reportagem, ao certo que as informações dão conta que um corpo foi encontrado dentro da caçamba, na parte traseira da caminhonete. A equipe do ICRIM foi acionada para poder fazer o trabalho de perícia, quanto também a equipe da Superintendência de Homicídios da capital foi acionada para fazer o trabalho de investigação. Todos já foram acionados para chegar à localidade. Na segunda-feira vamos ter mais informações, mais detalhes sobre toda essa movimentação policial que foi mobilizada aqui na cidade de Bacabal. Todos os detalhes você vai acompanhando aqui com a nossa equipe de reportagem, que está empenhada nesse caso para poder acompanhar todo esse trabalho em nosso município. Desde ontem, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dos fatos, solicitamos o apoio do CTA. Então veio o helicóptero e passou a sobrevoar a região, os povoados, as estradas vicinais, e também equipes de policias militares e civis por terra. E hoje na manhã, logo nas primeiras horas da manhã, felizmente uma equipe conseguiu encontrar o veículo. Infelizmente há um corpo na carroceria, ainda não identificado, razão pela qual está vindo a equipe do IML de São Luís, a fim de fazer o reconhecimento desse corpo e atestar qual a causa da morte. Jornal, teria algumas informações de que o empresário já teria algumas desavenças com os vizinhos aqui no povoado do Lusiano. O que o senhor pode passar de antemão para a população? Por enquanto, é cedo para falarmos sobre isso, estamos investigando, já temos uma principal linha de investigação, e há alguns suspeitos, mas o inquérito foi instaurado ontem, a partir do momento que nós tomamos conhecimento do fato, e de modo que ainda é prematuro falar sobre a motivação desse crime. Comandante, eles teriam feito de qual forma esse crime de homicídio no município? Há tiros? Há facas? Como é que teria acontecido? Por isso que está vindo a equipe do IML. Na realidade, nós não sabemos qual a causa da morte, e nem sabemos também se é o corpo do empresário que se encontra na carroceria. A princípio, sim. Mas a equipe do IML está vindo para cá justamente para isso. Essa informação que o caseiro teria falado, que as pessoas que teriam feito esse sequestro, esse crime no nosso município, acabaram afirmando que não teria nenhum tipo de desavença com o caseiro, e sim com o empresário. A equipe da Polícia Civil recebeu essa informação de qual forma? Sim, procede essa informação. O próprio Vaqueiro falou isso para a polícia, de que um dos indivíduos teria falado que não teria nada contra ele, o Vaqueiro, mas sim contra o senhor Luiz da Banha, a fim de que ele pagasse o que teria feito com o pai do autor do crime. É, o veículo está aí, vocês já puderam observar. De manhã cedo a gente teve um informe de um popular que tinha identificado um veículo dentro do mato, a gente veio checar a primeira guarnição e confirmou que era o veículo do senhor Luiz. A gente chamou o CTA, que estava fazendo já sobrevoo na área de Cachucha, a gente solicitou que o CTA retornasse para a região para fazer sobrevoo aqui nesse loteamento, e foi feito. E logo em seguida foi observado que o corpo estava dentro do veículo.